Quantos? Quietos! Olá, marujos. Que bom ver que ainda permanecem em Águas de Sentina, mesmo depois da queda de Gang Punk. Ah, hoje eu venho até vocês contar uma história de terror, ou melhor, uma história de vingança. Há muito tempo atrás, existia um ferreiro, ou será que era uma ferreira, enfim, não importa. Há muito tempo atrás, em uma ilha isolada de Águas de Sentina, um ferreiro não muito famoso, mas talvez o mais habilidoso, fabricava as armas mais poderosas que um corsário poderia almejar. E o mesmo, ensinava todas as suas habilidades à sua filha, Sarah, que o acompanhava passo a passo na criação das poderosas armas de seu arsenal. Ah, isso, lógico, despertou o interesse do rei de Águas de Sentina, que nessa época, há quem diga que não era o homem cujo as iniciais estão gravadas no porto, não ainda. O temido terror dos doze mares e seus anzóis, não, não era ele. Mas sim, algo mais de escuro, como seu pai ou alguém da família, um carniceiro desenfreado. Ele estava muito interessado e não com boas intenções. Ele foi até a ilha, a ilha longínqua, e requisitou ao ferreiro que fizesse as armas mais poderosas já vistas por um olho humano. E o ferreiro, sabendo quem era aquele homem, e mesmo sem opção, tentou recusar o pedido. Ele disse... Ah, as minhas armas não são feitas para homens como você. O pirata não disse uma palavra, não disse nada. Ele apenas saiu da oficina enfurecido. Agora vem a parte interessante, a parte da carnificina. Tempos após isso, o carniceiro entrou na oficina do homem com um pequeno exército, pronto para impedir qualquer represária. Ele estava muito obstinado, tomou do ferreiro as armas à força. Ele estava obcecado por poder, e a atitude do homem o havia deixado muito irritado. Sem nem mesmo pensar ou hesitar, atirou... Do ferreiro, ele encerou a sua filha. O maldito atirou na pobre criança, e apenas para sentir o gosto, ele não as levou, não. Ele deixou as armas fabricadas no local. O mesmo olhou para o ferreiro, que estava agonizando ao chão, e disse... Essas armas não são feitas para homens como eu. O pirata saiu da oficina, rindo junto com seus homens. A Sarah presenciou seu pai definhando, morrendo, na frente dos seus olhos, enquanto ela sangrava. Porém, a morte não a buscou. Apenas observou a criança que estava destinada a morrer. Naquele momento, não se passava nenhum sentimento de tristeza. Ela não estava se lamentando, não. Não estava chorando, muito menos havia desistido. A sua alma persistiu. E apenas seu corpo havia ficado. Apenas o ódio, como uma chama que acende e é alimentada, para não apagar e apenas aumentar. A sua alma estava queimando, e a menina sozinha cauterizou a ferida com o aço quente da forja de seu pai. Ela jurou vingança diante do corpo do falecido. A garota prometeu que um dia derrubaria o rei de águas de Sentina. Esperem, porque a história ainda não acabou, Marujos. Esperem, porque a história ainda não estava se divertindo.